Na zona oeste de Manaus, a água do Igarapé transbordou neste trecho da Avenida Brasil, bairro Compensa. Veículos tinham dificuldades para passar no local e aos poucos o engarrafamento diminuiu. Na avenida de Jauma Batista, a situação era a mesma. No centro da cidade, a forte chuva deixou o trânsito lento, por causa da alagação das ruas próximas ao terminal da Matriz. Esta imagem do trânsito Manaus mostra a fila de ônibus. Na zona oeste de Manaus, a forte chuva deixou o trânsito lento, por causa da alagação das ruas próximas ao terminal da Matriz.